Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Super Nintendo Baby ou Super Nintendo Mini Esse vídeo foi uma sugestão de vocês mesmos, comentaram no último vídeo falando Ah, quero informações sobre esse videogame, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele Queria agradecer muito pelo feedback de vocês no meu último vídeo Falando que o formato tá legal, agradecendo sobre as informações Muito gentil da parte de vocês, de verdade, é muito difícil a gente ver gentileza na internet Mas aquela sessão de comentários, maravilhosa, então muito obrigado Então pra fazer a minha parte nessa comunidade da gente, eu vou falar sobre o assunto que vocês querem ouvir Que é Super Nintendo Baby Eu já tenho na verdade um vídeo gravado e ele aqui entrar na semana que vem Mas eu vou jogar ele pra outra semana pra gente poder falar disso aqui primeiro Eu na verdade não tenho muitas placas de Baby pra mostrar pra vocês Eu só tenho essas duas Por quê? Na realidade, o que acontece é o seguinte As minhas placas vieram de um cara que trabalha consertando videogame É o serviço dele E toda vez que ele não consegue consertar uma placa, ele pega e joga numa pilha E eventualmente ele vira pra mim e fala, ó, quer comprar essa pilha aqui? Tipo, faço um precinho pra você e tal Beleza Por isso que eu tenho tanta placa e tanta carcaça Ele precisa limpar espaço, ele me passa No entanto, as placas que ele não consegue reparar não quer dizer que não são reparáveis Só quer dizer que não é economicamente viável pra ele reparar Eu sou robista, se eu passar dois meses trabalhando nessa placa, tanto faz É um hobby No caso dele, se ele passar dois meses trabalhando em uma placa só, ele não paga o aluguel Então, tem uma certa diferença aí Não quer dizer que necessariamente eu sou melhor tecnicamente do que ele É simplesmente uma questão de economia Bom, o que a gente tem pra dizer sobre essa placa? Ela é essencialmente, tá? Uma placa de 95 One Chip Que foi reduzida Se a gente olhar, as duas placas são de 97 97, o Nintendo 64 já tava sendo produzido Ele saiu em 96 Ou seja, a Nintendo basicamente fez um console muito mais barato Menos plástico, menos placa, menos componente Pra vender barato e ainda fazer uma graninha em cima do Super Nintendo Então, basicamente isso aqui é uma redução ainda maior do que a placa One Chip de 1995 Isso quer dizer que o mesmo esquema, tudo se aplica Veja, não é igual O esquema que a gente tem pro Super Nintendo é pro primeiro Super Nintendo Isso quer dizer que ele tem todo o circuito bem delineado Conforme as revisões foram mudando Existem algumas diferenças daquele console Você ainda consegue se achar Mas tem muita coisa diferente Então, infelizmente a gente não encontra o esquema dessa placa Então a gente tem que assumir muita coisa e descobrir muita coisa por conta própria Eu não conheço nenhuma dessas duas placas Eu sei que elas são minhas e eu sei que elas vieram desse cara Eu não tenho muito mais informações sobre elas Então a gente vai testar Eu não vou talvez testar as duas Porque o vídeo vai ficar muito longo Mas a gente vai escolher uma delas E vai tocar o barco com ela Se a gente olhar Se a gente olhar esta placa Ela está em ótimo estado Bem bonita Ela é uma placa que foi produzida pela Gradiente Ou seja, ela é nacional E eu tenho esta placa Que está em estado de miséria 97 também Mas aparentemente não é nacional Veio de fora Não tem nenhum adesivo falando que ela é Da Gradiente Ou qualquer coisa desse tipo Senso comum diria Pô, vamos começar com a placa mais fácil, né? Mas não é o que eu quero fazer Essa placa está bonita Isso quer dizer que Cara, se eu for mexer nela daqui a seis meses Ela ainda vai estar bonita Está tudo certo Enquanto essa placa Ela já está corroendo Ela está indo para o buraco Se eu ficar demorando demais Daqui a pouco essas trilhas e tudo mais Está tudo corroído E eu não vou mais conseguir reparar ela Então eu não vou trabalhar na melhor placa Eu vou trabalhar na pior Além disso, eu acho que vai fazer um vídeo mais interessante Uma coisa que me preocupa nessas placas É que elas não têm mais o cristal Ou seja, elas já viraram placa de partes De peças Ou seja, alguém roubou o cristal dela Para arrumar outro videogame Elas já não foram tratadas com muito carinho Mas vamos assumir que foi só uma questão de cristal Pelo que eu vejo, ela não foi muito mexida Essa placa um pouco mais, tá? Essa placa, ela teve Mods feitos Então, está vendo esse pino levantado aí? Nesse chip? Esse chip aqui Esse é o encoder RGB Ou seja, é o chip de vídeo Desse videogame Não só desse, mas qualquer Super Nintendo, na verdade Esse pino 9 Esse pino 9, na verdade, me deu bastante Trabalho A primeira vez que eu peguei ele Porque você pega e fala Pô, legal, alguém levantou o pino 9 O que esse cara estava fazendo? Vamos no esquema Para a gente pegar o esquema Vocês vão ver que o pino 9 É a entrada de Luma É a entrada de Luma Tipo, se você procurar por esse chip aqui BA6592F BA6592F Pino 9 é sempre a entrada de Luma Não entendia Aí, olhando num outro site Que é o console 5 Que é uma fonte muito boa de informação Diga-se de passagem Ele mostra o que cada uma das revisões Do Super Nintendo teve De CIs e tudo mais Se a gente vier aqui no Mini A gente vê esse SRGB É o RGB encoder dele Dá uma olhada nesse código BA6956F Não é o mesmo código Do datasheet É 6592F Na verdade, o que acontece é o seguinte Esse datasheet foi feito com base Nas primeiras revisões do videogame E realmente ela utilizava esse chip Mas ele foi usado por poucos videogames Depois disso, eles mudaram Para esse BA6596F E equivalentes E nesse chip O pino 9 é a seleção de Pau M e NTSC Então, na realidade O que foi feito nesse videogame Foi uma mudança de NTSC para Pau M Quando você coloca esse pino 9 no terra Ele vai para Pau M Ou Pau, na realidade, né? Isso mostra uma coisa interessante Nesses datasheets Nessas informações E principalmente nos tutores Que a gente vê na internet Toda vez que você vê um tutorial Falando, ah, pega o pino 9 E coloca no terra E essa é a tua conversão De NTSC para Pau E troca o cristal, por exemplo Sempre confirma Entendeu? Porque a tua revisão do videogame Pode ter esse chip aqui E na verdade o que você está fazendo É matando o sinal de luma dele Então, toda vez que você vê algo do tipo Ah, pega esse pino Levanta e faz isso Ah, tá aqui É só fazer isso Confere Tá? Porque Muitas vezes o pessoal está trabalhando Com uma informação limitada Ele tem aquele videogame Ele sabe que daquela forma funciona Legal Mas nem sempre Bom Então é por isso que levantaram esse pino 9 O pino 9 é a seleção de NTSC para Pau M Vamos voltar lá Então a gente tem essa modificação feita A gente vê que esse videogame está sem cristal Tá? Quem fez isso aqui não era muito bom Você vê que ele levantou o pino 9 no CI Tudo bem Até aí No SMD Isso é até compreensível Muita gente faz isso E Colocou ele no terra Na carcaça do Ah Difícil de ver, né? Aqui Colocou ele na carcaça do Cartucho Cara, o que mais tem aqui É pino de terra Até no próprio CI tem pino de terra Entendeu? Você não precisa colocar necessariamente aqui Tudo isso aqui é terra Na realidade Todo essa Esse Shield aqui é terra Dissipador, na verdade Então Ih, já viu Aqui a gente tem uma outra modificação Aqui Aqui a gente tem uma outra modificação Que é o pino 4 Do Do CI SIC levantar Isso aqui é Pra Desbloquear o videogame Esse é o desbloqueio Então Quando a gente levanta isso aqui A gente tá Fazendo com que o videogame Não reconheça mais Diferença entre Região de games Nem Games piratas Nem nada desse tipo Então Então Esse aqui já foi um videogame Bem mexido Mas Isso não quer dizer que a gente Não possa mexer um pouco mais E voltar ele A glória original dele Primeira coisa que a gente vai fazer Vamos soldar Um cristal aqui E ver como é que ele se comporta na televisão Eu Como eu sei Que o pino 9 aqui tá levantado Esse videogame tá pronto pra Pau Não é NTSC Então a gente vai pegar Um cristal De Pau Eu vou pegar um com pernas longas Porque eu vou fazer algo Que eu não faria num videogame Se eu estivesse Finalizando É bom Apesar desse aqui Os furinhos estão Bem abertos Então pra mim não faz muita diferença Normalmente quando você pega uma placa Que tá dessa forma aqui Vou mostrar pra vocês aqui Que tá com as soldas cortadas aqui em cima Eu simplesmente coloco ele aqui E soldo no lugar pra teste Tá Quando eu for Finalizar o videogame Eu limpo esses furos Coloco ele a cento N no lugar Soldo direito Tá Mas pra teste Às vezes você ficar fazendo isso Você detona a trilha Nesse caso Os furos estão abertos Então não faz muita diferença Se eu Usar Um cristal de pernas mais curtas Mas Pronto Não vou enfiar ele até o O talo aqui Até o saco Porque Se não funcionar Eu quero recuperar o meu cristal Eu não quero ele com pernas curtas Depois Pronto Pelo que eu vi em algumas imagens Aqui embaixo Nesses dois furinhos Viriam Ou viria Um capacitor Tá Muito provavelmente Pra ajustar O clock Não é necessário Ele vai funcionar sem isso Então O que a gente precisa fazer agora Basicamente Ligar ele na televisão Vamos lá Mais uma dica Multi-out Ou sinal AV Sinal AV É um sinal muito específico Se ele não vir é correto Ou a televisão não reconhece E não mostra nada Isso quer dizer que em vários videogames Você vai colocar O multi-out Ou o que seja Sinal AV Na televisão Tentar fazer o videogame funcionar Não vai ter sinal Você vai falar Esse videogame não tá ligando Ainda mais num videogame que não tem LED Tá Sempre que possível Sempre que o videogame te der essa possibilidade A gente usa O teste de RF Tá bom Teste no RF Não no AV Porque o RF Ele é meio porpo Ele é sinal de antena É frequência Então se alguma coisa acontecer no videogame Você vai ver uma resposta na TV Enquanto no sinal AV Às vezes a tela vai continuar azul Nada vai acontecer E você tá achando que o videogame não tá fazendo nada Quando na verdade ele está Nesse caso não é uma possibilidade A gente não tem um modulador de RF Então vai ter que ser AV mesmo Não tem o que fazer Beleza? Bom Temos nosso cristal Temos tudo aqui Vamos testar tensões Só pra garantir que esse regulador não tá ferrado E que de repente ele tá mandando Uma tensão errada pra dentro Que de repente pode queimar o meu cartucho Então vamos testar tensões primeiro A primeira coisa que a gente deveria fazer Esse shield aqui Esse dissipador vai me encher os pulhões Que eu não consigo chegar nos chips com ele Então a gente vai fazer o seguinte Vamos tirar Assim Aí pronto Só pra eu ter um acesso melhor aos componentes Tá? Isso é algo que na outra placa ele já tá sem Mas nessa aqui ele veio com ele O que é bom na verdade Porque eu preciso de uma dessas Pra poder montar É capaz até ter o T na minha caixa de shields Veio muita coisa desmontada Mas Aqui tá na mão já Eu sei que ele tá aqui Bom Agora eu tenho um acesso bem melhor a placa O problema é o seguinte Se a gente ficar testando esse regulador Sem nenhum tipo de dissipador nele Ele vai tostar Tá? Porque ele esquenta Quanto mais próximo você chegar Do limite de corrente dele Que acho que é um ampere e meio Mais ele esquenta E se ele esquentar demais Ele tosta Então Eu tenho já Feito Alguns dissipadores Pra colocar No regulador E dessa forma a gente só Não corre o risco De repente Queimar uma peça Enquanto a gente tá tentando Arrumar um videogame Não precisa de muita coisa Assim Quanto maior melhor Mas se ele for grande também Eu não consigo chegar nos chips Então vamos usar esse pequenininho Já vai ser muito melhor Do que deixar de trabalhar Sem dissipador nenhum Tô com o ar-condicionado ligado Então Muito provavelmente Não vai ser um problema Pronto Sobrar ele aqui pra frente Eu vou testar Atenção diretamente Nas pernas Do Do Regulador Tá Eu vou mostrar Na câmera de close Mas depois eu vou voltar Pra outra Tá aqui Tá vendo essas três perninhas Esse regulador É o seguinte Vendo ele de frente Vou pegar esse aqui Pra não ter que ficar dobrando As pernas De repente quebrar Olhando esse regulador De frente Eu não sei porque Que essa câmera Tá tão escura hoje Mas tudo bem De frente Entrada Terra Saída Então na esquerda Você tem a entrada Que vem da fonte Atenção completa No meio é um terra Assim como aqui em cima Na cabeça dele E na direita Deveria ter 5 volts Regulado Tá Então você tem que conseguir Uma leitura muito próxima De 5 volts Esse aqui A gente vai estar vendo Ele ao contrário Então ele está com 10, 12 volts Aqui na direita Terra no meio E aqui na esquerda Ele vai ter 5 volts O que eu vou fazer É simplesmente Ler Meu Deus Que zona Simplesmente ler Do terra Que é A perna do meio Mas pra não correr O risco de fazer Um curto Eu vou ler daqui de cima Da cabeça dele Que é terra também Aqui Pra garantir Que está chegando A tensão da fonte E aqui Pra garantir Que está chegando 5 volts Outra câmera Bom Vamos colocar a tensão Nele Colocar o multímetro Em Frame Pronto E ligar Então Do terra Pra direita 12,8 Quase 13 Legal Essa tensão Está vindo da fonte Na esquerda 5,26 Ou seja Esse regulador Está funcionando O que está vindo Pra dentro É 5 volts Legal Não vou correr O risco De queimar o cartucho Ou alguma outra coisa Próximo teste Que é bom A gente fazer Mas é um pouco Nem todo mundo Tem a possibilidade De fazer ele Tem um equipamento Chamado Frequencímetro Que é esse equipamento Aqui Vamos ver se vocês Conseguem ver Sim Este equipamento Aqui de baixo O que ele faz Como o nome já diz É Reconhecer qual é a frequência Que você tem Em um determinado local Em um determinado pino Trabalha parecido Com um osciloscópio Mas ele não te dá Nenhuma noção De gráfico Nada Só te falo Olha Tem essa frequência Nesse pino O que eu vou fazer Prender o terra Aqui No terra Do videogame E vou pegar O primeiro pino Do slot de videogame Do slot de cartucho Tá Primeiro de baixo Nesse pino Então se a gente olhar Então se a gente olhar As informações Que a gente tem Sobre O nosso Como é Nesse Esquema Para a gente olhar As informações Sobre o slot De cartuchos Vamos aqui No console 5 Vocês vão ver Que o primeiro pino Ah meu Deus Site errada Ah Site errada Desculpa É no Wiki.superfamicon Aqui A gente olhar O conector de cartucho Primeiro pino 21.477 Megahertz Clock Aqui é o clock A gente consegue ler o clock Nesse primeiro pino E é isso que eu vou fazer agora Preconhecimento Tá ligado Videogame Tá ligado E eu vou Ler No primeiro pino Pronto Eu não gosto Acho que ele tá variando um pouco Pra te falar a verdade Vamos ver o seguinte 21.15 Eu não gosto Não gosto dessa leitura Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar esse cristal Só pra desencargo de consciência Eu não tô feliz com isso É um pouco Um pouco baixo Não deveria ser Talvez seja a questão De a gente Colocar Aquele capacitor Pra trazer a frequência Um pouco mais pra perto Do que a gente quer Tá Mais pra perto Do que a gente quer Mas nesse exato momento Solta Eu não gostei Desse Desse clock Vamos Usar esse aqui Sobrou alguma solda Aqui em cima Né Vou fazer diferente Pra não ficar Judiando Da trilha Pronto Vamos ver se esse clock Fica um pouquinho melhor Porque aquilo lá Isso Solta com o videogame Ligado mesmo Eu não gostei Daquela leitura Voltar aqui Ligar o frequencímetro Ligar o videogame E 21.44 Ok Bem melhor Eu acho que Esse cristal Está ruim Lixo Ok Temos frequência Correta Nesse videogame Agora Viu porque Que frequência E metrô É interessante Exatamente por isso Pra gente garantir Que a gente tem A frequência certa Temos frequência Correta Clock está funcionando Tudo certo Acho que a única coisa Que a gente precisa Fazer agora É testar Uma das Coisas importantes Pra gente fazer Quando a gente está Testando uma placa Dessa é diminuir Variáveis Diminuir problemas Se a gente Tem a possibilidade De usar um cartucho Original Usa um cartucho Original Não usa um pirata Porque O bypass Aqui do SIC Pode estar errado Pode ter N problemas Que de repente Um cartucho pirata Dispara nesse Videogame Que um cartucho Original Não faria Então Começa testando Com cartucho original Se você tiver Eu sugeriria Não fazer isso Com Super Mario World Porque é um cartucho Mais caro E tudo mais Mas é o que eu tenho No momento Então Vamos ver o que acontece Com a TV Eu acho que vocês Não vão ver nada Com essa luz toda Pronto É bem Ruim Esse flicker Todo Que Que Essa câmera Faz Mas É o que é Vamos lá Não sei se vocês conseguem Ver isso muito bem Vamos ver se eu consigo Melhorar um pouquinho A câmera só para vocês Conseguirem ver Não Eu realmente preciso Colocar uma câmera Nessa Melhor Deixa eu passar Essa listra O gráfico está Todinho Corrompido Todinho Corrompido Tá A gente tem A gente tem Algumas possibilidades O primeiro deles É o PPU Ou as PPU Numa placa Antiga Essa aqui é o que 95 Não é muito bom Essa aqui é boa 90 Numa placa Antiga Você tem Dois CIs Que cuidam De processamento De imagem Vamos voltar No data sheet Para vocês darem uma olhada A gente tem O SPPU 1 Picture processing Unit Então unidade de processamento De imagem E a gente tem O SPPU 2 Que é o Picture processing Unit Os dois servem Para a mesma coisa Tá Elas fazem coisas Diferentes Logicamente Mas a ideia É processamento De imagem Tá Se a gente Viver aqui No board No board A gente tem O O 2 Cadê Vamos lá Para vocês verem Cada placa muda Então a gente Direto O 1 O 2 E o 3 Então esses dois CIs aqui Esses dois CIs São processamentos De De Picture De imagem Tá Isso é algo Que não existe No videogame Mais Nos videogames Mais recentes Como por exemplo Este Aqui Que a gente Que a gente Tá mexendo Agora A gente Não tem Esses dois CIs Lembra Que eu falei Que eles Reduziram Custos Diminuindo O número De componentes Essa foi Uma das mudanças Agora Na verdade Esses PPUs Estão todas Nesse CIs Cheio De perna Legal Se um Desses PPUs Bichar A gente Vai ter Um problema De imagem Sem dúvida Uma Também Temos A possibilidade Da RAM Que esse Que essas PPUs Acessam Tá A gente Tem dois CIs De RAM Se a informação Estiver vindo Corrompida Do CID RAM A PPU Tá processando Informação Corrompida Então Podemos Ter problemas Esses dois CIs Além disso As trilhas Que ligam Uma A outra Podem Ter problema Também Eu Realmente Não Tô Gostando Da Quantidade De Luz Que nós Temos Nessa Câmera Poxa Bem Melhor Né Tá vendo A quantidade De Ferrugem Que a gente Tem Aqui Deixa eu Ver Como Estão Seis De Eu Não posso Nem Falar Tanto Dos Memórias De fato Da RAM Tá Mas Com Certeza A gente Tem Muita Ferrugem Nessa Plata Essa Ferrugem Pode estar Causando Problemas Pra gente Pode Até Ter Alguma Perna Dessa Quebrada A Melhor Coisa Que a gente Pode Fazer Pra Corrigir Isso É Vinagre Tá Do jeito Que Essa Placa Tá Suja 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 Se eu Tivesse Que Sugerir Alguma Coisa Eu Sugeriria Fazer Um Banho Completo Tá Normalmente Se é Pequenininho Se é Um Ponto Só Que Tem Ferrugem A gente Pode Vim Aqui Só Colocar Com Potonete Um Pouquinho De Vinagre No Lugar Que Tem O Dano Por Ferrugem Tá Só Que Se for Fazer Isso Nessa Placa Inteira A Gente Vai Ficar Aqui O Resto Do Ano Só Passando Vinagrezinho De De Cotonete Melhor Coisa Que A 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 Vinagre Lógico Quando a Gente Tirar Ela Do Vinagre A 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 Trilha Corrompida Corroída Aqui Então O que A 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 Um container que caiba esse videogame. Voltei. Começou de novo? Começou. Beleza. Deixa essa tampa de Tupperware aqui. Acho que ela vai servir certinho para o que a gente precisa. Pronto. Cheiro de vinagre. Estou com a placa toda submersa no vinagre agora. O que a gente vai fazer? Esperar. Literalmente esperar. Vou deixar essa placa aqui por... Sei lá. Quanto tempo eu quiser, na realidade. Até eu ver que o... Que essa corrosão aqui está sendo neutralizada. Voltei. Estou há três horas com essa placa mergulhada no vinagre. E eu não estou gostando do resultado. Limpo, mas não está realmente atacando a ferrugem. Então, eu vou desistir do banho de vinagre e a gente vai aplicar ferrox. Pronto. Geralmente, a segunda segunda tentativa que eu tento é ferrox. Ferrox é um líquido utilizado como neutralizador de ferrugem. Tá? Eu só passei ele para esse vidrinho aqui que é mais fácil de manusear. Tem outras marcas também. O que eu vou fazer aqui é simplesmente aplicar nos pinos. Não precisa submerger nada desse tipo. É só... É só aplicar e esperar agir. Voltamos de novo. Bom, deixei o ferrox agir durante mais ou menos uma hora e a gente já tem pinos bem mais limpos. Ainda tem um ou outro pino um pouco mais escuro e tudo mais mas já está muito melhor. Está bom o suficiente. Bom, o que nós fizemos até agora? Eu matei ou tentei matar da melhor maneira possível. Sem microfone não dá. Eu matei ou tentei matar da melhor maneira possível a ferrugem da placa. Veja, não dá para você tirar 100%, mas dá para você tirar bastante coisa que foi o que eu fiz. Quando eu terminei de limpar eu percebi que na verdade não tem aparentemente não tem nenhuma trilha corroída. Então eu estou esperando que o que estava causando aquela corrupção de gráfico fosse simplesmente a ferrugem entre os pinos. Nem sempre é o caso. Às vezes pode ser realmente um chip ferrado. Mas eu limpei da melhor maneira possível com ferrox e com vinagre. Depois eu literalmente levei ela para o banho. Eu tomei banho com a placa porque eu precisava de água quente e já precisava tomar um banho mesmo é isso. Então literalmente aquela placa me conhece intimamente. Lavei ela com água mesmo. Depois disso eu dei um banho nela com álcool. Tá? Com isopropanol para ser específico. Tá? Então dei um banho nela completa pra quê? Pra deslocar a água. Então onde isso aqui pega tende a deslocar a água pra outro lugar e isso aqui evapora rápido e aí a placa teoricamente vai ficar seca. Depois disso eu deixei ela no forno. coloquei ela no forno bem baixo mas quente o suficiente pro isopropanol evaporar e agora ela tá terminando de esfriar. Eu vou pegar essa placa e a gente vai continuar fazendo a nossa verificação. Se tudo der certo eu vou ligar ela agora e ela vai funcionar perfeito. Se não talvez a gente tenha que começar a trocar chips e talvez nem isso resolva se for realmente o processador central o PPU que naquela placa é muito difícil de trocar. Então vamos vamos pegar essa placa. E aí voltamos botar o microfone senão vocês não me escutam e não é a primeira vez que eu faço isso próximo vídeo que vocês assistirem provavelmente vocês vão ver que tem uma uma parte onde eu esqueci de plugar o microfone. Essa é a nossa placa limpa bem melhor eu já não vejo mais a ferrugem eu vejo que os pinos estão oxidando rapidamente simplesmente porque a gente tirou toda a camada de proteção deles então a gente tem que testar essa placa e depois resolver isso a gente não pode deixar ela dessa maneira senão esses pinos vão ficar uma porcaria em um dia. Pelo que eu estou vendo parece está tudo ok vamos ver se não tem água embaixo do 6 Beleza eu não vejo nada saindo então vou acreditar que ela está seca o suficiente pelo menos vamos fazer um teste ver se era ferrugem mesmo ou se de repente eu estraguei mais a placa vamos desligar colocar o cartucho ligar a televisão e vamos ver o que acontece se o gráfico continua corrompido ou se de repente ele nem liga mais continua corrompido o gráfico está totalmente corrompido isso é ruim isso é bem ruim porque isso quer dizer que muito provavelmente a gente tem um chip com problema ok quer dizer tudo o que a gente fez infelizmente não serviu de muita coisa a gente tem duas possibilidades agora tá a primeira delas é acreditar e um desses chips de memória está com problema totalmente possível o que eu vou fazer é olhar com mais cuidado agora que a placa tá seca limpa e tudo mais verificar se realmente nenhuma trilha tá com problema vou verificar cada uma das trilhas pra ver o que que a gente encontra se realmente nenhuma trilha tiver com problema e não parece que tem vou ter que começar a trocar seis voltamos eu não vi nenhum pino sem continuidade aparentemente pelo menos então o que eu vou fazer aqui só antes de selar esses pinos de vez é fazer um refluxo neles bem rápido refluxo é o seguinte pode ser que alguns desses algum desses pinos pareça soldado mas na realidade ele não está totalmente possível então o que eu vou fazer é passar o ferro de solda neles de forma que eles se algum deles não tiver muito bem soldado ele volte a soldar o que a gente vai fazer é deixar o ferro de solda o mais limpo possível então a gente vai pegar a ponta do ferro de solda e vai limpar ela da melhor forma possível para que a gente não tenha resto de solda ou de estanho nela e eu quero dizer com ponta do ferro de solda limpa é isso nada de estanho na ponta tá não quero que o estanho velho feche uma ponte entre os pinos e eu vou simplesmente devagar passar o ferro entre os pinos então eu quero tirar todo o fluxo que eu coloquei na placa usando o álcool ele não deveria ser um problema em termos de condutividade mas alguns desses fluxos são bem bem corrosivos que é exatamente o que eu estou tentando evitar aqui então eu quero garantir que eu tiro o máximo possível pronto agora que a gente está com uma a maior parte pelo menos do nosso do nosso fluxo limpo eu vou selar esses essas pernas de CI e pra isso eu vou usar simplesmente um esmalte incolor tá esse esmalte incolor vai impedir que o oxigênio chegue nas pernas do CI e cause mais estrago sempre que a gente fizer um reparo num videogame que deixe é solda exposta e principalmente componentes metal exposto a gente precisa colocar algum tipo de selador nele pra que a gente não corra esse risco de ter ferrugem se desenvolvendo naquele ponto veja talvez se você mora mais pro interior ou alguma coisa assim seja menos problemático porque você tem menos incidência de ou menos ocorrência de ferrugem infelizmente é algo que eu preciso me preocupar muito porque eu moro em Santos perto da praia aí meu não tem não tem ferrugem que não que não pegue não tem jeito então eu vou selar todos os chips que eu não vou trabalhar ok não deveria causar nenhum problema tá não deveria ser condutor esse esse esmalte talvez seja interessante quando você comprar o teu medindo o multímetro garantir que ele não é mas no meu caso eu tenho certeza que ele não é e o videogame continua funcionando perfeitamente ele só não vai mais criar perrugem nas pernas os seis o que a gente vai fazer agora vamos tirar esses dois chips tá bom veja isso aqui é super gueto tá o correto aqui seria a gente ter um ar condicionado um ferro de solda de ar tá quente de ar quente que você passa aqui ele solta o CI você puxa ele e tudo mais eu não tenho o único ferro de solda que eu tenho é esse que vocês viram que é de de ponta então pra conseguir fazer esse tipo de modificação eu acabo tendo que fazer mais uma opçãozinha um pouco mais gueto aí tá mas isso é interessante tá pra muita gente que as vezes quer trocar um SMD e não sabe como vou mostrar pra vocês olha fio mais fino que você tiver tá bom de preferência esmaltado porque assim você sabe que ele não vai pegar solda deixa ele mais retinho possível vamos passar ele por baixo das pernas do CI de um lado a outro pronto perfeito passou de um lado a outro enrola ele aqui em cima de forma que o que você tá enrolando fique no centro do CI tá nem numa ponta nem na outra porque você quer puxar ele o mais reto possível legal você já tem algo pra poder puxar o CI próximo passo fluxo o máximo possível não se preocupa com fluxo pode colocar o quanto quiser cobre todas as pernas não é o tipo de coisa agora que você quer se preocupar em mendigar próximo passo ferro de solda não se preocupa quando ele tá limpo porque na verdade a gente vai colocar muita solda aqui tá por que que eu tô colocando esse monte de solda porque eu não quero esquentar a perna do CI eu quero esquentar a solda e deixar que a solda esquenta a perna do CI ok eu vou segurar por esse fiozinho que eu coloquei e eu vou puxar ele mas eu vou puxar ele muito 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 de leve só o que eu tô esperando aqui é que ele naturalmente solte quando ele soltar eu vou sentir que o fio deu uma puxadinha quando ele fizer isso aí eu levanto devagar eu não vou puxar pra arrancar o CI da placa se eu fizer isso eu vou arrancar uma ilha da placa tá eu quero que ele se solte da placa então eu puxo então nesse primeiro momento só o que eu tô sentindo aqui é seria muito bom que você desligasse isso só o que eu vou sentir é o CI se soltar da placa então eu não vou colocar pressão ou muito pouca pressão eu ainda acho que eu tenho pouca solda pode colocar muita solda eu não quero esquentar a perna eu quero esquentar a solda isso aqui tá dando bastante trabalho mais solda e aqui também e vamos lá lentamente passando ferro de solda viu como ele pulou fora eu não tô pressionando eu não puxei com força ele mesmo pulou e eu tô levantando ele pronto levantei solda ficou na placa tudo certo vou esperar só ele solidificar aqui eu não quero abaixar ele voltar a soldar de novo embaixo ok e agora a gente vai pro outro lado novamente tá essa não é a forma correta de fazer essa é a forma pra quem não tem a ferramenta correta eu não estou preocupado em a placa ficar limpa nada desse tipo no momento a única coisa que eu tô preocupado em fazer é soltar o CI sem puxar forte você não quer correr o risco de ter uma perna só que ainda tá soldada e essa perna fazer a ilha na placa soltar olha lá normalmente é muito mais fácil que isso viu como puxou mas nem todas as pernas ainda estavam soltas se eu tivesse continuado puxando esse aí eu tinha quebrado a placa pronto seita fora placa vamos verificar como é que ficou eu vou fazer isso embaixo da outra câmera tá pra vocês verem eu nem tava olhando pro computador eu espero de verdade que a gente que tudo isso que eu fiz tenha estado no visível pra vocês pronto legal foi daí que você saiu tá dessa área aqui e a gente tem uma bola enorme de solda isso não é um problema agora a gente vai pegar a nossa fita de soldadora e sem limpar o fluxo que já está na essa fita eu gosto de fazer isso aqui deixar ela mais larga e menos compactada ver se o ferro de solda chega aqui pronto a posição é horrível vamos ver se eu consigo só o que eu quero fazer é limpar os pads passando pronto e é isso todos todos os pads da placa permaneceram nela se eu tivesse puxado aqui principalmente esse lado que estava difícil de tirar vocês notaram quando ele soldou ele fez isso ele torceu esses pads aqui ainda não estavam soldados se eu tivesse continuado puxando eu arrancava ele da placa e aí pra fazer o conserto puta é inferno vamos fazer isso no próximo agora que eu tenho menos o que explicar acho que dá pra ser um pouco mais rápido então tá fora quando você olha a traseira do CI você já vê se você puxou o pad ou não se você vier com ele colado aqui você tá na roça vamos pra outra câmera como eu falei não se preocupa se sujou ou não isso não é importante pra gente a gente vai pegar a fita de soldador agora trazer ela pra cá e começar a limpar pronto voltamos eu decidi usar os tipos de memória de uma revisão dessa revisão de 1990 tá essa placa é mais uma daquelas da pilha eu geralmente tendo a usar peças dessa primeira revisão por causa daquele caixote que a gente conversou no último vídeo de som tá isso aqui é bem raro dá pau pra caramba e eu só tenho esse funcionando na realidade na verdade é um outro que tá funcionando isso aqui também tá quebrado então essas placas aqui como eu não tenho processamento de som pra mim elas são meio inúteis então geralmente eu uso ela como é placas pra partes pra peças tá o que que é importante a gente notar eu peguei o datasheet do CI que eu ia substituir que veio aqui dessa placa do Super Nintendo de 1990 e comparei com o datasheet que saiu daquele do videogame baby tá então se a gente bater o olho aqui a gente vê que todos os pinos são iguais então eu sei que eles são intercambiáveis eu posso usar sem problema nenhum certo não esquece de verificar isso porque em algumas situações como vocês viram lá o chip de RGB pode não ser igual então tô aqui com a minha placa que a gente tá reparando e eu tô com os seis uma das coisas que pode acontecer quando você tira os seis das placas é ele ficar com a solda nos pinos tá vendo como é que a gente faz pra resolver isso muito muito simples tá não sofram pega o ferro de solda esquenta os pinos e derruba só isso tá aí praticamente limpos eu ainda tô vendo uma perninha aqui ó um jumpzinho então vamos limpar ele e tá praticamente limpo só aqui beleza limpo legal agora é só reaplicar a aplicação é muito simples eu vou tentar fazer isso na câmera de close porque senão vocês não vão conseguir enxergar muita coisa a gente vai pegar o CI no ovo colocar na orientação correta tá antes de mais nada a gente vai olhar pra ver se os pinos estão ok se eles estão certinhos pra dar contato né às vezes ele pode tá dobrado pra cima e aí a gente não consegue soldar ele no lugar mas se ele estiver bem feito a gente coloca ele no lugar naquela câmera eu não tenho noção de profundidade então isso não é bom vamos fazer nessa aqui mesmo a câmera tá muito longe de mim eu vejo de lado isso definitivamente não é uma coisa boa pronto colocar no lugar alinhar vamos lá aqui e do outro lado não é simples de alinhar porque a gente tá tentando colocar as pernas em cima dos pads e os dois estão estanhados porque no final das contas quando você tira a solda original você já deixa aquele estanho que a gente colocou quando tirou então você tá tentando balançar uma bolinha em cima de outra bolinha não é uma coisa fácil mas agora foi um lado limpa a ponta do ferro de solda não queremos pontes porque é muito chato de limpar isso depois que ela tá pronta que ela aconteceu e ok ok solda tá feita próximo chip o problema que a gente tem é como eu usei dois chips de uma placa que eu não sei se estão funcionando é totalmente possível que eu tenha funcionou cara esse vídeo vai ser horrível vai ter mais de uma hora olha aí arrumado faz faz eu me sentir tão bem fantástico coisa boa né vamos religar isso pra vocês bom legal resumão vocês já sabem exatamente o que aconteceu vocês estão assistindo a mais de uma hora e meia é uma e vinte né limpamos a ferrugem trocamos os dois chips de memória isso quer dizer que um desses dois chips que saiu dessa placa ó meu Deus eu perdi o chips ah tá aqui um desses dois chips que saiu dessa placa estão com problema tá a maneira correta da gente fazer isso seria trocar um chip ver se resolve trocar o outro chip ver se resolve porque aí você sabe exatamente qual tá ruim agora eu tenho dois chips e eu não posso usar nenhum deles a menos que eu queira me dar o trabalho de soldar novamente colocar um ver se eu ainda tenho vídeo até descobrir qual deles tá bom e qual deles tá ruim então infelizmente a menos que eu me dê esse trabalho eu vou ter que jogar fora um chip que tá bom então eu não recomendo você fazer isso mas como era pra um vídeo eu decidi trocar os dois pra vocês verem tá bom legal vamos finalizar essa placa rapidinho aqui porque esse vídeo já tá intoleravelmente longo ninguém merece né passei esmalte em todos os seis tá e ainda pintei um pouco da placa vamos limpar os buracos do cristal perfeito já que funcionou bem esse esse cristal é ele mesmo que a gente vai usar o bozo chegou na minha rua né não é possível não sei se vocês conseguem escutar com supressão de ruído mas se tem algum carro passando cristal colocado perfeito o que mais acho que basicamente é isso né nosso cristal tá no lugar tá tudo bonitinho já tá selado pra não ter mais perrugem vamos colocar o nosso o que que eu vou fazer não precisa mas eu vou fazer isso de novo só por respeito ao videogame tá um pouquinho de pasta térmica aqui vamos limpar isso um pouquinho de pasta térmica só pra a gente poder dissipar o máximo calor possível desse regulador pronto não precisa mais do que isso tá um pouquinho de pasta térmica só quando a gente pressionar ele contra o CI ela vai espalhar pronto tirar isso daqui e usar os nossos parafusos esse não sei se eu devia me preocupar com o vídeo ficar longo tipo assim quem quer realmente saber da informação não vai se preocupar e eu coloco os capítulos embaixo também pra vocês pra facilitar a vida mas não sei ao mesmo tempo como desagradável é ter um vídeo longo demais pra assistir beleza tudo no lugar vamos só colocar um pouquinho de antioxidante nessa chave só porque a gente sabe que ela já pegou muita ferrugem e tudo mais ela foi lavada então um pouquinho de WD aqui só pra evitar que ela ferrugem de vez no futuro e um pouquinho de limpa contato a chave de reset vamos pro nosso prêmio cadê meu som? aqui cadê meu som? cara essa placa tinha só não tinha? será que é o conector errado? oh não oh não oh fuck vou deixar na câmera escura pra vocês poderem olhar atrás eu sei que foi um vídeo longo e talvez eu até quebre em algumas partes é uma possibilidade também de repente eu faço dois, três vídeos diferentes pro YouTube e assim não fica tão longo e maçante hoje vocês viram como trocar um componente SMD mesmo sem ter os componentes corretos pra fazer isso sem ter a ferramenta correta o videogame tá muito melhor do que ele tava antes funcionando a imagem pelo menos só temos um problema com o som o som é fácil descobrir se tá saindo o som e de repente só não tá saindo pro conector ou se realmente parou completamente o processamento de som dessa placa mas acho que vai ser interessante a gente continuar isso num outro vídeo falando sobre o som dela beleza? obrigado e ups pronto obrigado e vamos conversando nos comentários já nada de errado minha televisão tá ficando maluca não é o videogame por algum motivo se eu ligar a televisão e ela entrar direto em modo AV ela vem sem som aí você muda pra antena volta pra AV o videogame tá funcionando perfeitamente